Residencial Porto Paraíba, pronto para morar e viver tranquilamente, para você que busca qualidade de vida, te convido, vem conhecer o decorado. Que tal manter a sua forma? Gente, isso não é propaganda de academia não, tá? Mas é o espaço fitness aqui do Residencial Porto Paraíba. Gostou? Conforto, estabilidade, uma estrutura maravilhosa e agora você pode e vai realizar o sonho de ter o seu imóvel, a sua casa própria. Presta atenção, eles são bons de negócio, viu? Você pode utilizar o seu FGTS, olha que bacana, aceitam negociações através da construtora, da Caixa Econômica, entre outros bancos. Agora ficou fácil, então vou te apresentar os apartamentos a partir de agora, vamos junto. Como eu havia prometido, agora eu vou falar da estrutura dos apartamentos. Apartamentos de dois dormitórios com 60 metros quadrados e tem a opção de três dormitórios com 67 metros quadrados. Todos com ótimo acabamento, suíte, varanda. Ah, e claro, tem o espaço gourmet também. É lazer fantástico para a família. Churrasqueiras, salão de jogos e festas, o fitness como você já viu, solarium, espaço, TV e convivência para que você possa relaxar, convidar os amigos, a família, fazer aquele churrasquinho gostoso no final de semana, tá? Vagas de garagem tem também. Todas internas e cobertas, não só para condôminos, mas para visitantes também. E todo esse conforto com privilégio na localização. O acesso facinho a diversos pontos da cidade, como por exemplo, bancos, faculdades, padarias, hotéis, parques, hospitais, supermercados e shopping center. E claro que agora você vai ficar por dentro de todas as atualizações do projeto dos seus sonhos. Então vai lá, facebook.com.br edifício Porto Paraíba e confira todas as atualizações e sem dúvida nenhuma você vai fechar um excelente negócio. Papel e caneta nas mãos, anote agora mesmo os contatos. Ah, anote também o horário do plantão de vendas, das 9 às 19 horas, de segunda à sexta, aqui na Rua Paraibuna, 525 Jardim São Dimas. Construção e realização, confiança e residencial. Se eu falar mais... Tchau, tchau.